O Deus de Amor E de imensa bondade Com voz de júmulo Vim te aclamar Com o coração transbordante de graça Seu grande amor Todos vim te louvar No céu, na terra Que maravilhas Vai operando o poder do Senhor Mas seu amor aos homens perdidos Das maravilhas É sempre a maior Já nossos pais nos contaram a glória De Deus falando com muito prazer E nas tristezas e nos grandes perigos Ele o salmou por seu grande poder No céu, na terra Que maravilhas Vai operando o poder do Senhor Mas seu amor aos homens perdidos Deus maravilhas É sempre a maior Hoje também nós bem alto cantamos Que as orações Ele nos atendeu Seu forte braço Seu forte braço Que é tão compassivo Em nosso auxílio Ele sempre estendeu No céu, na terra Que maravilhas Vai operando o poder do Senhor Mas seu amor aos homens perdidos Dez maravilhas Dez maravilhas É sempre a maior Como até hoje Daqui para sempre Ele será nosso eterno poder Nosso castelo Nosso castelo Vem forte Seguro E nossa fonte De céu Sua prazer No céu, na terra Que maravilhas Vai operando o poder do Senhor Mas seu amor aos homens perdidos Das maravilhas Das maravilhas É sempre a maior